Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspari e hoje nós vamos aprender a criar algumas plantas daninhas. Na aula anterior eu expliquei como criar as texturas que nós vamos utilizar nesse vídeo, então se você não viu, volte no vídeo anterior e dê uma olhada, pois é muito importante que você compreenda essa etapa inicial. E também eu passei várias dicas importantes durante o vídeo que você tem que conferir. Nessa videoaula eu vou complementar, nós vamos falar mais algumas dicas importantes para vocês que pretendem criar vegetações. Eu já citei sobre a utilização de plugins na aula anterior, então está lá a dica para vocês. Então vamos começar essa videoaula, mas antes de iniciar esse vídeo, como sempre, já quero convidar você a participar do nosso canal, para você que ainda não é inscrito, e aproveita para se inscrever, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like. Se você for nos assistir através do site gfxtotal.com.br, tem um sininho no cantinho da tela onde você pode ativar as notificações e assim toda vez que nós publicarmos algo lá no site, você recebe em primeira mão, tá certo? Então vamos lá. Começando aqui a nossa videoaula, vocês se recordam que nós aprendemos ali, visualizamos algumas referências, descobrimos que existem muitas variações de daninhas. E agora eu vou pegar a nossa referência aqui, vamos lá na nossa pastinha da videoaula anterior. Eu já tenho aqui a textura pronta, tenho as referências também. Nessas referências aqui eu vou utilizar principalmente essa referência número 2. Eu vou criar aqui um plane na nossa vista front, vamos criar um plane com um segmento somente. Vou pressionar o botão CTRL e vou criar esse plane, então temos aqui o primeiro plane criado. E agora eu vou simplesmente arrastar e soltar essa imagem em cima do plane. Lembrando que ela é uma imagem do tipo JPEG, PNG ou outros formatos que vão ser aceitos pelo 3ds Max, tá? Tem alguns formatos de imagem que não abrem aqui no programa. Bom, criei aqui a minha primeira referência, posso deixar ela aqui no fundo, somente para ter essa ideia visual do que vai acontecer. Agora eu vou criar uma cópia dessa imagem, criamos essa cópia simplificada aqui. Nessa cópia eu vou adicionar divisões a ela, então vou colocar aqui divisões na vertical, vamos colocar 3 segmentos, temos aqui 4, aliás, 4 segmentos. E agora eu vou puxar novamente a outra textura que nós criamos. Vou pegar a textura das folhas, arrastar, soltar e pronto. Observem que as texturas estão perfeitamente divididas, então eu tenho cada textura aqui dentro de um quadrante. E eu fiz isso justamente pensando nessa etapa. Lá na aula anterior, nós vimos como criar as folhas lado a lado, do mesmo tamanho proporcional. E agora nós vamos agilizar o processo da modelagem justamente porque nós aprendemos como criar isso, tá? Outra coisa que eu vou fazer também é ajustar o ponto pivô, porque o eixo local Z está apontado aqui para cima. Mas, se eu colocar aqui a visualização como local, observem que o eixo Z vai apontar para o lado. Então vamos vir aqui no nosso painel hierarquia, Effect Pivot Only e Align to World. Então ele vai alinhar aqui com o mundo. Depois eu vou posicionar isso aqui bem na base desse plane, vou deixar aqui bem embaixo, somente aqui um pouquinho acima do início, para que isso aqui possa dar uma entrada no chão, no piso. Nós vamos adicionar as nossas plantas, posso sair da edição do pivô, e vamos agora maximizar a viewport para ter uma visualização mais completa. Bom, o que eu quero fazer aqui agora é aumentar a altura desse plane. Então vamos vir aqui no painel, na altura eu vou trabalhar aqui em Lens, então veja que eu consigo deixar aqui um pouquinho mais alto, e vou reduzir novamente aqui o nosso ponto pivô, vou deixar um pouquinho mais abaixo. Então deixei aqui, aqui mais ou menos está bom, clicamos aqui no Effect Pivot Only para desativar a edição, e agora eu vou converter esse plane como Edit Table Poly. Então aplicamos aqui o Edit Poly nesse plane, vou selecionar essas duas folhas aqui, e vamos dar um Detach, vou clicar aqui em Detach Settings, e vamos dar um Detach to Elements. Então detachamos aqui os elementos, para vocês verem aí, nós estamos trabalhando agora com elementos separados de cada folha, daqui a pouquinho vocês vão entender melhor o propósito disso, mas por hora entendam somente que nós separamos os elementos, se não o objeto, tá? Bom, o próximo passo agora é criar a curvatura, eu vejo que aqui algumas folhas estão em formato de S, outras folhas estão mais torcidas, temos folhas menores aqui na base, então tudo isso aqui são informações importantes, para a gente poder criar as nossas folhas. Eu vou começar aqui primeiramente, selecionando todas as folhas na horizontal, vamos fazer um Connect, eu vou conectar essas partes aqui, clicamos em OK. Agora eu vou selecionar a base aqui de cada uma dessas Edds, vamos fazer um Ring, vamos fazer um novo Connect, só que agora com um segmento somente, então veja aí que o Connect já foi aplicado. Vamos puxar um pouquinho para o fundo esse segmento, observando aqui pela vista top, vocês vão ver que vai gerar uma pequena curva, que é o que acontece com as folhas de mato, né? Vou afastar aqui um pouquinho também, para não ficar muito aquela ideia de que estamos trabalhando com um objeto somente, né? Então deixo aqui mais afastado, OK. E agora eu vou começar já a criar a forma das folhas. Então seleciono esse primeiro elemento, vamos aplicar um FFD 3x3, que está aqui no nosso atalho, ou você pode pegar aqui através do nosso painel Modify, selecionamos os Control Points do topo, e vamos fechar aqui através do escalonamento. O que está acontecendo aqui, né? Vamos ver de perto. Vejam que a textura está contínua, quando eu aproximo, a textura também vai acompanhar. Então vou pegar isso aqui, vou fechar, depois vou pegar a pontinha aqui, o meio dos Control Points, e vamos puxar para o alto. Isso aqui vai dar aquele efeito de ponta de folha. Agora eu vou copiar esse FFD aqui, vamos fazer uma cópia, vamos posicionar aqui agora mais um Edit Poly, selecionamos um novo elemento, e agora aplico o FFD novamente. Então damos um PEST. Aqui nesse FFD ele vai acabar aparecendo aqui do lado. Então vou aplicar um novo aqui do zero, vamos fazer um novo FFD, vamos fechar aqui a ponta dessa folha, e vamos puxar a pontinha aqui para o alto. O processo é o mesmo em todas as folhas, aplicamos mais um Edit Poly, selecionamos o elemento, aplicamos um FFD, transformamos os Control Points da ponta, inclusive eu já vou até puxar aqui para o alto, e vou fechar em seguida. Vamos fazer aqui o fechamento. e fazemos um último FFD aqui, então mais um Edit Poly, selecionamos o elemento, FFD 3x3, Control Points, vou puxar aqui mais uma vez para o alto, e fechamos através do escalonamento. Notem que a topologia das folhas já está bem legal, mas eu posso, claro, sempre melhorar isso aqui. Agora eu vou dar um Collapse All, todas essas folhas, então fazemos aqui um Collapse All, vejam aí que já vai colapsar elas, selecionamos a primeira folha, vamos aplicar um modificador chamado Bend, antes disso, antes do Bend, eu vou aumentar essas folhas um pouco, eu vou utilizar mais uma vez o FFD 3x3, vamos aumentar aqui, eu vou até utilizar o FFD 2x2, para ficar mais fácil. Agora sim aumentamos a altura dessas folhas, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como reduzir também essas folhas rapidamente, posso já converter tudo isso aqui como Edit Table Poly, e agora sim selecionamos aqui um elemento, ou uma folha, vamos aplicar o nosso Bend, então aplicamos o Bend, vamos fazer aqui uma curva nessa folha, o eixo, vou utilizar um eixo diferente, pode ser qualquer um desses três eixos aqui, XYZ, no meu caso o Y atende, porém a direção não, vou colocar a direção aqui como 90 graus, 90 graus aqui, vou colocar como menos 90, para que a folha gire ao contrário, e agora eu vou pegar o Gizmo, e vou levar lá para o início, veja que o Gizmo aqui acaba levando a folha também, vamos tentar aqui com o centro, o centro já leva certinho aqui a folha para baixo, e eu tenho a curvatura da folha acontecendo aqui, vamos inclusive voltar no Bend, eu vou tirar um pouquinho, então vou deixar mais ou menos nessa altura, ok, pego a próxima folha agora, com o Edit Poly, selecionamos o elemento dessa próxima folha, aplico o Bend, mais uma vez, modificador Bend, vamos deixar o centro, desse transformador lá na base, e agora vamos aplicar no eixo Y, vamos aplicar um ângulo, e colocamos a direção em menos 90 também, então temos aqui o mesmo efeito, só que aqui eu vou deixar um pouquinho mais alta, então aqui está bom, mais um Edit Poly, e vou repetir o processo aqui nas outras folhas, vou selecionar, vou aplicar o modificador Bend, depois vou descer aqui o centro do nosso modificador, em seguida vamos colocar no eixo Y, aumentamos o ângulo, menos 90 graus, e repito uma última vez aqui nessa folha, essa folha aqui mais do alto, então vamos, mais um Edit Poly, selecionamos o elemento, somente um aqui, vamos aplicar o Bend, modificador de torção, pegamos o centro e deixamos na base, aplicamos um ângulo pequeno, eixo Y, menos 90 graus, então nós só repetimos aqui as informações, certo? o que eu vou fazer agora, é converter tudo isso aqui em Edit Poly, vamos converter todas essas folhas, como Edit Table, e agora, observando mais de perto aqui, eu percebo que, existem muitas variações, então tem essa folha, como eu já mostrei antes, temos a folha mais caída, temos a folha um pouquinho mais aberta, então significa que eu tenho que criar, essas variações aqui, eu vou pegar essas folhas aqui, por exemplo, vou criar uma cópia, pressionando o botão Ctrl Shift, vai criar uma cópia desse elemento, e eu posso fazer aqui mais variações, por exemplo, aqui, vou pegar a vista Left, o botão L, a vista lateral, vamos pegar a nossa ferramenta Freeform, do painel Graphite Modeling, pode ser essa ferramenta Shift, e aqui eu vou fazer uma deformação, vejam que a ferramenta Shift, acaba deformando todas as folhas, mas eu quero deformar somente uma, então vou ter que detachar essa folha aqui, vamos fazer um Detach, ok? Selecionamos a folha, vamos lá no Freeform mais uma vez, vista Left, botão L, e agora sim, fazemos a deformação, então eu jogo a folha um pouquinho, para fora aqui, depois jogamos um pouquinho para dentro, vou fazendo aqui uma sinuosidade, para a folha ficar diferente, vejam aí que ela vai ficar nesse formato, agora nas próximas folhas, eu posso fazer o mesmo resultado, então eu pego aqui uma segunda folha, copio ela como um novo objeto, seleciono a ferramenta Shift, e lá na letra L, nós vamos visualizar a vista Left, e aqui eu vou fazer a edição dessa folha, então vejam que eu vou descer ela um pouquinho, vou fazer algo mais parecido aqui, com um capim, um mato, aqui está bom, pegamos mais uma folha aqui, como cópia, vou pegar essa cópia aqui, vamos copiar um objeto, selecionamos o objeto, vamos lá no Freeform, na vista Left, e agora vamos ajustar essa folha aqui, vejam que eu vou fazendo aqui, bem orgânico mesmo, não precisa ficar certinho, daqui a pouco nós vamos ver, como tirar esse quadriculado aqui das folhas, mas por hora, o que eu preciso fazer é justamente isso, é só modificar, para que as folhas não fiquem idênticas, isso aqui eu acredito que já esteja bom, para a gente poder partir para a modelagem agora, então criamos aqui a variação das folhas, estão todas aqui, essas folhas estão recebendo esse material brilhante, porque o material base aqui, é um material, inclusive que já vem aqui no 3ds Max, que é um material físico, eu vou pegar o material do V-Ray, que é o nosso renderizador, que nós utilizamos, posso excluir esse primeiro material aqui, que nós criamos, a primeira folha, então vamos deletar, e eu vou criar um segundo material, só que agora do V-Ray, vamos em materiais, V-Ray, e vamos selecionar o V-Ray MTL, vou colocar esse material no Diffuse Map, e agora adicionamos esse material, a todas as folhas, clicando aqui com o botão direito do mouse, e Assign Material to Selection, e adicionamos a toda a seleção agora, veja que as folhas perderam aquele brilho inicial, bom, o que eu vou fazer agora, é detachar essas folhas primárias, então vamos fazer aqui um Detach, ok, mais um Detach, mais um Detach aqui, perfeito, agora vamos centralizar aqui, todos os pontos pivôs, vou colocar aqui as folhas, bem próximas aqui do centro, está bom, vamos pegar o ponto pivô agora, da primeira folha, vou deixar aqui, mais ou menos alinhado, vou usar a visita Front, para facilitar aqui o posicionamento, coloco o segundo, coloco o terceiro, depois de feito isso, o que nós vamos fazer, é centralizar todas essas folhas, aqui na Viewport, então vou zerar o valor X, Y e Z, então zerando o valor aqui, como nós estamos com o local, ele não vai zerar, vou colocar como View, agora colocamos X, Y e Z, e todas as folhas estão alinhadas agora, com essas folhas ainda alinhadas, eu vou pegar aqui, esse primeiro elemento, e vou puxar para frente, vou deixar aqui um pouquinho mais para frente, pego o segundo elemento aqui, puxo um pouquinho mais para frente, e assim por diante, vamos só distanciar as folhas agora, vou pegar esse terceiro elemento aqui, vou puxar um pouquinho mais para frente também, o quarto elemento, aqui no caso é a imagem de referência, vou deixar ela ali no cantinho, vamos pegar aqui mais, algumas folhas, vamos pegar essas duas aqui, deixar um pouco mais para dentro, aqui eu vou deixar a centralização no ponto pivô, na base, colocamos aqui como local, ok, posicionamos a folha aqui, vou pegar mais essa folha retinha aqui, e vamos puxar um pouquinho para dentro, só para dar um efeito aqui de junção, aqui na moita, na base da moita, e aqui eu vou deixar essa folha mais em pé, então vou até inclusive pegar a ferramenta Shift, na perspectiva mesmo, vou puxar ela um pouquinho para o alto, bom, temos aqui as primeiras folhas, agora nós vamos começar a criar essas folhas em giro, então nós temos aqui a folha completando um giro, em volta da moita, eu posso fazer isso aqui através das cópias, então vou criar aqui uma cópia, depois eu crio outra cópia, posso inclusive fazer as variações dessa cópia, vamos deixar aqui quatro folhinhas, vou pegar a ferramenta Paint Deform, e vou ajustar aqui para que elas fiquem menores, mais próximas ali da base, então mesma coisa aqui, pego essa outra folha, utilizamos o Paint Deform, deixo ela mais próxima aqui, mais junta, na moita, pego aqui a próxima folhinha, então vamos pegar essa outra aqui, rotaciono ela um pouquinho, faço uma nova cópia dela, e a partir de agora, é essa alteração manual, vocês podem fazer a alteração olhando as folhas, decidindo como que vai ficar mais ou menos, mas eu vou só fazer aqui para vocês verem como vai ficar o resultado, vamos adiantar aqui mais um pouquinho, e vamos lá, Ok, e temos aqui a nossa primeira moita, agora o que eu posso fazer aqui nessa moita é juntar todas as folhas, vamos isolar aqui as folhas na nossa viewport, vou pegar qualquer uma dessas folhas aqui no meio, vamos lá no nosso painel edit geometry, procuramos pelo botão attach settings e vamos atachar, vamos juntar todos esses objetos aqui pressionando o botão shift, então atachei todos eles, vejam aí que nós temos agora a nossa primeira folhagem e eu quero criar variações nessas folhas, para criar variações eu crio aqui uma cópia, posso trabalhar o escalonamento delas, posso deixar um pouquinho mais estreita, mais baixa, posso fazer também aqui a adição de um modificador chamado noise, vamos lá no modificador noise, e aqui no noise nós marcamos a opção XYZ com valores alterados, vou deixar aqui principalmente no X e no Y, vamos reduzir aqui o scale, o escalonamento, e observem que já começa a mudar aqui alguma coisa, eu tenho que aumentar também o tamanho aqui em centímetros, vou colocar aqui em 15 cm por 15 cm, e vejam que já deu aqui uma bagunçada né, no nosso, na nossa folha, então eu tenho aqui uma certa distribuição diferente da folhagem, vou deixar aqui o escalonamento maior, isso aqui já vai gerar variações para a gente, se vocês notarem aí nós já temos uma boa variação, já não é exatamente a mesma folhagem, tá? Bom, depois disso é só converter como editable poly, e agora para corrigir essas quebras nas folhas, nós vamos selecionar todo o nosso objeto, todo o elemento, e vamos aplicar um relax, então aplicamos um relax aqui, o relax ele não vai funcionar muito bem nessa folha aqui, porque ela está muito, a qualidade dela está bem baixa né, então nós vamos aplicar na verdade um turbo smooth, então o turbo smooth já vai melhorar bastante aqui essa folhagem, nessa outra aqui talvez o relax já vai funcionar melhor, nós também podemos aplicar o auto smooth, aqui do lado do painel Polygon Smooth Groups, vamos clicar em auto smooth, e ela vai suavizar aqui por completo, ou podemos aplicar um único grupo de auto smooth, no caso aqui damos um clear all, e clicamos sobre o grupo 1, aqui temos a suavização das folhas na renderização, o próximo passo será criarmos uma superfície para poder distribuir os nossos objetos, eu vou pegar aqui um plane, pode ser uma superfície simples, vamos pegar um plane aqui, mais ou menos dessa forma né, vamos subdividir esse plane, vou aplicar um modificador noise a ele, vamos lá na letra N, vou aplicar a modificação aqui no eixo Z, Z, ou seja para cima, e vamos reduzir aqui o escalonamento, então vamos deixar um pouquinho menor, deixa o Z aqui eu vou colocar 50, para deixar bem grande, agora vamos aumentar novamente a escala, deixar um pouquinho maior aqui para dar uma impressão de um terreno, com algumas elevações tá, aqui mais uma vez, vamos aumentar o eixo, perfeito, convertemos isso aqui como editable poly, para fixar o nosso, a nossa criação com o modificador, e agora vamos adicionar esses dois arbustos aqui de daninhas a esse terreno, então vamos lá na nossa ferramenta do Graphite Modeling, chamada Objective Paint, vamos abrir aqui o painel, a primeira coisa que ele vai pedir é para que eu adicione esses dois objetos à lista, então vamos vir aqui no botão pick, vamos capturar o primeiro, pick mais uma vez, capturamos o segundo, a forma que eu quero distribuir esse objeto no terreno é randômica, então vou pegar aqui random, randômica, e temos a distribuição que será randômica agora, eu quero pintar também sobre os objetos da, quero pintar, aliás, os objetos da minha lista, que são esses dois objetos, para a gente poder conferir, eu posso até abrir a lista aqui para vocês, e veja que temos aqui as duas folhas, que eu já nomeei com folha 1 e folha 2, então vamos fechar aqui, vamos selecionar agora o nosso objeto, aqui nós temos a opção de pintura sobre o nosso grid, sobre o objeto selecionado, ou sobre a cena, vou pintar sobre o objeto selecionado, para pintar somente sobre essa área, vou ativar aqui agora o modo de pintura, ativei, e vou fazer aqui a primeira pintura, veja que a pintura aqui está bem exagerada, nós temos um mato aqui bem denso, então vamos cancelar essa primeira pintura, o que eu vou fazer aqui é trabalhar esses padrões, veja que aqui nós temos o método even, que é o método contínuo, o método randômico, e o método ramping, quando nós temos uma parte começando pequena e vai aumentando aleatório ou diminuindo, tá? Vou deixar os valores aqui em padrão também, vou deixar tudo aqui padrão, vamos deixar o tamanho XYZ em 100, 100 e 100, vamos deixar assim, vamos testar aqui mais uma vez, clicando aqui sobre uma das plantas, observe que a planta, ela está tipo rotacionada para o lado, né? Isso porque a rotação aqui está em 80, vou deixar como 0, cancelamos, vou fazer mais uma vez, isso aqui, deixa eu ver, ah tá, a rotação aqui que está em 100 na verdade, vou deixar como 0, 0 e 0, então temos aqui agora a rotação, no eixo Z vocês podem fazer aqui para poder deixar mais aleatório, tá? No tamanho, nós temos aqui como 20, mínimo e o máximo 200, vou colocar aqui como 10 e 100, ok? Temos esse tamanho aqui para o nosso ramo, né? Vamos passar aqui o mouse mais uma vez, e ainda nós estamos criando uma moita bem densa, então vou cancelar aqui, vamos passar aqui mais uma vez o mouse, aqui ele ainda não está da forma correta, né? Vou trocar aqui o ramp para random, vamos começar com 10 até 100, vou criar aqui essas primeiras impressões, essas primeiras plantinhas aqui, aqui o espaçamento está em 4 mil, vamos trocar para 2 mil, vamos cancelar essas plantas aqui, 2 mil ainda está, está longo, né? A distância, vamos colocar em 1 mil, está melhor, vamos colocar agora em 500, com o espaçamento em 500, já ficou melhor a distribuição aqui desses matos, né? Aqui dentro do espaçamento ainda, eu tenho mais algumas opções aqui para poder trabalhar esse espaçamento, deixa eu ver aqui, temos a vertical e horizontal, vou deixar aqui um pouquinho mais aleatório o espaçamento dessas partículas, o espaçamento eu vou reduzir aqui para um valor menor, vamos colocar aqui em 100, para ver como que ficaria, eu acho que 100 está legal, e agora é só começar a distribuir essas partículas, vou criar aqui um novo objeto agora, vamos excluir essas cópias aqui, vamos criar uma, pode ser uma esfera, criar uma esfera vai ficar mais interessante, e agora vamos pintar sobre o objeto selecionado, então temos aqui o objeto selecionado, que é a esfera, clicamos em pintura, e vamos começar já a adicionar os matos aqui em volta, eu vou fazer aqui a primeira fileira, fazemos uma segunda, uma terceira, uma quarta, vou cobrindo aqui toda essa área, tá? Então vejam aí que nós vamos colocar o mato em volta de toda essa esfera aqui, mais uma pintura aqui do lado, né? Bom, criamos aqui o mato em volta dessa esfera, daqui a pouco nós vamos ter que aplicar o material também nessa esfera, que fique mais interessante, né? Pode ser um material de terra, material que lembra aí o solo, perfeito, vamos só terminar aqui de preencher algumas áreas que ficaram levemente abertas, né? Ok, aqui está bom, agora vamos isolar esses objetos aqui na nossa cena, vamos aplicar um material a essa esfera, vou até copiar esse material aqui do V-Ray, vamos tirar a nossa textura, vamos aplicar o material ao piso, eu vou colocar aqui uma cor verde bem escura, tá? para acentuar lá com as nossas folhas. Botão F3 agora, e F4, e veja que nós temos as folhas já distribuídas aqui no nosso solo, né? Vamos dizer assim. Para a gente poder finalizar essa criação, vamos vir aqui no nosso painel de iluminação, eu estou utilizando o renderizador V-Ray, só para deixar claro aqui também, estamos com o render V-Ray, vou criar uma luz aqui agora, pode ser uma luz V-Ray Light, vamos criar uma luz aqui sobre essa esfera, mais ou menos aqui está legal, essa posição aqui está bacana, e agora vamos fazer uma renderização dessa esfera, então fazemos aqui agora um render, vamos aguardar alguns segundos, para a gente poder ver o resultado. Bom, já temos aqui o resultado, uma prévia de como que ficaria a renderização, é claro que vocês podem colocar mais luzes em volta, fazer um material de terra para a base ali das folhas, para ficar mais realista, colocar um sol, uma luz mais intensa, mas a partir daí é a criatividade que vai mandar, eu peço a vocês que testem bastante a partir de agora, façam outros modelos com a mesma ideia que nós aplicamos nessa videoaula, e assim eu tenho certeza que tudo que você aprendeu nesse vídeo, vai ser mais reforçado, e você vai conseguir desenvolver mais a sua criatividade. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula, se você gostou, já aproveita para dar aquele likezinho aí no nosso vídeo, não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, não se esqueçam, e eu aguardo vocês no próximo vídeo de computação gráfica 3D, aqui do site GFxTotal.